Se tempos de crise são também tempos de oportunidade, Adriana e Sérgio não deixaram passar a deles. O casal espanhol mudou de casa em plena pandemia, trocando o apartamento no centro de Madrid por uma moradia nos arredores da capital espanhola, na origem da mudança, a Covid-19. De acordo com Adriana Pascual, perceberam durante o confinamento que o apartamento era demasiado pequeno e em apenas 15 dias encontraram exatamente o que procuravam. O caso de Sérgio e Adriana não é o único e um estudo de uma agência imobiliária revela que nos últimos seis meses a procura por moradias familiares fora do centro de Madrid aumentou 18%. Apesar da fuga dos grandes centros urbanos, nem por isso se deve esperar uma descida dos preços. Francisco Inhareta explica que isso não vai acontecer porque a procura continua a ser muito alta e porque existem elevadas expectativas que a recuperação econômica seja rápida devido às ajudas que vão chegar da Europa e às facilidades concedidas pelo Banco Central Europeu para contrair dívida de forma barata. O otimismo não se estende a quem vive do arrendamento, que sofreu um rudo golpe com a pandemia. De acordo com a federação que gera o setor em Espanha, a ocupação baixou para metade durante o verão e as perdas podem atingir os 4.500 milhões de euros. Para Lola Martín, a quebra do turismo deixa-lhe duas alternativas. Arrendamentos de média duração, em que pagam os impostos por inteiro e com a baixa dos preços o lucro é muito reduzido. Ou arrendamentos de longa duração, onde podem deduzir 60% dos impostos, mas têm de ficar cinco anos presos a alguém com uma renda baixa. O coronavírus está a deixar marca no mercado imobiliário. A tendência que se tem verificado em Madrid repete-se em outras cidades como Nova Iorque, Paris e Londres. Em outras cidades como Nova Iorque, Londres ou Paris. Desde Madrid, Carlos Marlaska, para Euronews.